Amor é uma palavra tão simples e ao mesmo tempo tão intensa. Amor, Grazi e Luiz, é fundamental em um casamento, assim como em qualquer relação afetiva em nossas vidas. Amor é uma coisa que se aprende em casa, com seus pais, quando ainda se é criança. Agora, para ensinar a Laurinha a amar, vocês estão mostrando para ela o amor que tem um pelo outro. E mais do que isso, o amor que sentem juntos por ela. Meu amor, hoje chegou o dia. Mas afinal, que dia? O dia de compartilharmos com as pessoas importantes para nós o nosso amor. Porque o nosso dia são todos os dias em que vivemos juntos, que estamos lado a lado, dividindo e compartilhando nossos momentos. Hoje é o dia que gritaremos sim, sim ao amor, o amor vence. Sim, pelo amor tudo vale. Sim, o amor muda o mundo. Porque nós, pelo nosso amor, mudamos, quebramos paradigmas da sociedade e mais do que isso, os nossos próprios conceitos de certo e errado. Sim, hoje é o dia do sim, do nosso sim. Te amo, Sua Graça. Sua Graça, Sua Graça. Sua Graça, Sua Graça. A maior jura de amor que eu te faço é aquela que te faço todos os dias. E aqui eu quero dizer, na frente dos nossos amigos, da nossa família e de Deus, que quero que essa jura seja repetida por todos os dias.